Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui com mais um vídeo muito legal aí, tá bom, gente? Eu vou mostrar pra vocês aí, né? Pra onde tá precisando aí. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí, tá bom? É isso aí, gente. Isso aí. Aqui, ó. Vamos precisar dessas caixas, ó. Quatro caixas. Viu que eu tô com elas aqui, ó? Quatro caixas. Isso aqui é as da no supermercado. Isso aqui é o embalar de flores, né? De planta. Aí, às vezes, eu vou tirar a planta daqui, vai rendendo e vai jogando isso fora. Aí, ó. Aí vocês arrumam nesse supermercado grande aí, da sociedade, tá bom? Não vamos precisar de quatro. Quatro caixas. Aí, ó. Quatro caixas. Dessa, não vamos precisar de uns... Das presilhas de nalho. Aí, ó. E vamos precisar também, quatro cano. Quatro pedaços de cano de 20 centímetros. Ele é de 20 milímetros. O tamanho dele é 20 centímetros, tá? Quatro desses, ó. Ó. Quatro desses. Se furar, não. Porque aqui já tá furado, tô aproveitando dele, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vamos montar, então, aqui, né? Vamos começar aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês verem direitinho. Tirar o fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, gente, ó. Nós vamos cortar aí, ó. Vamos cortar. Vamos deixar só duas aqui com fundo, tá? E duas nós vamos tirar. Tirar esse fundo aqui, ó. Pra vocês verem direitinho, gente, ó. Aqui nós vem e corta. Pode ser com estilete, pode ser com a faca, né? Essa faquinha aqui não tá tendo muito corte, não. Mas dá pra cortar. Não, vai ter que ser com estilete mesmo. Essa faquinha minha tá mais cega do que tudo, gente. Tem um corte. Estilete é bom, né? Aí, ó. Estilete é mais rápido. Tem que ter cuidado com a mão, né, gente? Ó. Vocês vão cortar tudo. Até tirar essa esfunda aqui, tá? Com o estilete é rapidinho, ó. Com o estilete é rapidinho, ó. Pronto. Tirei um aqui, ó. Aí, gente, ó. Tá vendo? Deu um fundo desse aqui, ó. Legal. Vou deixar aqui, isso aqui. Depois eu arrumo outra ideia pra fazer alguma invenção com isso aqui também. Tudo aqui vira invenção, né? Ó, vamos tirar esse outro aqui. Ele tá pronto. Vamos deixar o grado aqui por enquanto. E vamos cortar isso aqui, né? E aí, ó. Muito rápido, gente, ó. E esse que eu tô fazendo aqui, gente, é útil demais. Tudo bem que precisa, viu? Tem jeito que não tem em casa, não. Tem que ter. Tirei mais uma. Vou deixar essa bardinha aqui. E aí, ó. Isso aí. Aí, agora vamos montando aqui, ó. Esse aqui, ó. Nós vamos pôr por cima desse. Desse que tá em fundo, viu? Ó. Isso aí, ó. Vamos pegar esse aqui que não tem fundo. Vamos pôr em cima aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho, né, gente? Ó. Tá vendo? Pus três, ó. Três caixas. Ó. Só lá de baixo tem fundo. Ó. Virou tipo um cachotão, né, ó. Ó. Chegou um pouquinho aqui pra trás. Agora nós vamos pôr por cima aqui, ó. Só vamos cortar. Nós vamos cortar aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. De um só. Só desse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos tirar essa pontinha aqui, tá? Tá encaixando aqui. De todos os quatro, ó. Quatro lados, ó. Beleza cuidado pra não cortar com estilete. Pode ser com a seguida também, né? Ó. Aí, ó. Tirei, ó. Agora eu vou encaixar ele aqui, ó. Isso aí, ó. Encaixou certinho. Tá vendo? Aí, ó. Ele é tipo uma gaiola, né? Mas nem é gaiola não, viu? É tipo uma gaiola, né? Aí. Agora eu vou... Deixa eu pôr aqui mais pra trás, pouquinho, pra mostrar mais direitinho. Aí, ó. Agora nós vamos pegar essas braçadeiras, né? Essas presilhas. E vamos amarrar aqui, ó. Dos quatro lados também, tá, gente? E me andando as caixas, ó. Ó. Aperta bem, né? Aqui já vai e corta aqui, ó. Faz isso nos quatro lados. Esse aqui é só de um lado, tá, gente? Fica bom demais, gente aqui em casa até precisando, esse aqui eu vou usar todo mundo precisa em casa, viu isso aqui não tem jeito de ficar não só que é caro pra comprar nas lojas é caro, viu gente e aqui você não vai pagar nada tudo de graça só essas essas bastadeiras aí você vai comprar isso é baratinho, 25 centavos cada um pode ficar pronto, agora é de carro vai lá isso aí rapidinho vocês fazem também Esse aqui é mais rápido Do que se vocês forem no supermercado comprar Tá vendo? Economiza até o tempo Aqui eu tô demorando mais Porque eu tô explicando como faz, né gente? Mas se você for pegar pra fazer De uma vez, esse aqui é rapidinho Que fica pronto Demora uns 10 minutinhos Ó Isso aí Olha aí Olha aí, gente A maioria do pessoal já sabe Aqui, né? Aí, ó Aqui Aqui na frente com a roupa aqui aberta Aí, ó Acabou não, gente Tá pronto, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pôr os pezinhos Ó, os caninhos Aqui nós vamos pôr os pezinhos Ó Tá vendo? Só aqui tem que pôr cola, né? Deixa eu pegar minha cola aqui Achar ela aqui, né? Achar ela aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó Aí, gente, achei a cola aqui, ó Ó, vamos pôr no pé dele aqui, ó Tipinho de cola aqui, ó Ele vai ter ali no fundo de cola, ó Tá vendo? Você pode pôr um pinguinho também, né? Pra ficar bem seguro Aqui não vai ficar arrastando também, né? Depois no lugar ela acabou, né? Colar todos os quatro aqui Olha o último Cola rápido Prontinho, já colei Agora sim, agora tá pronto Se quiser pintar o pé de preto, eu nem vou pintar, não Aí fica bom, né, gente? Se pintar, fica melhor ainda Ó Ó Ó o pézinho Aí Isso aí Vou pôr um pouquinho de cola aqui, né? Ó Ó Bom, essa cola é rapidinho, né? Pra colar, né? Aí, ó Então tá aí Agora eu vou mostrar pra vocês Pra que que serve, tá? Pra que que é isso aqui, né? Nós vamos Mostrar pra vocês aí Pra que que é isso aqui? Vou pôr ele já funcionando pra vocês aí, tá bom? Eu usando ele lá Vocês veem o que que é, gente? Que maravilha Que coisa mais boa Então vamos lá, gente? Vamos lá, então Aí, gente Aí você tá com ele O que que é? É um sapão de roupa suja, gente Ó Vou pôr no banheiro Tá vendo, né? Vou pôr umas roupas aqui pra vocês verem Tem as roupas lá já Ó Que é roupa que vai ser lavada Tá vendo que bacana? Aí, ó Aí, gente Cabe roupa demais, viu? Ó Tá vendo? Olha que bacana Aí aqui, ó Vocês fecham aqui Eu vou pôr uma alcinha aqui também A gente tava pensando aqui, ó Pôr uma alcinha pra gente pegar Mas se não quiser também precisa não Porque aqui você vem, ó Pronto Tá fechada Pode pegar aqui pra abrir, né? Ó Olha que bacaninha Vou pôr pra sujar os pezinhos Tá vendo? Então aqui o lugar dela aqui, ó Ó Debaixo da bancadinha ali Olha pra vocês verem aqui, gente Como ficou bonitinho ali Tá vendo? No cantinho Debaixo aí, ó Deixa eu ver que interessante, hein? Muito legal Gostei demais Aqui, ó Não precisa de De abrir pra pôr a roupa, não Né? Vou tá pegando aqui pra vocês verem Aqui, ó Tá vendo a roupa aqui? Se você for tomar uma banha Tirar a roupa Vocês põem a roupa por aqui, ó E, ó Pronto, ó Tá vendo? Por aqui, gente, ó Ó Pronto Tá bom, gente? Então é isso aí, gente, ó Já Vou agradecendo aí O pessoal E já, né? Que assistiu esse vídeo Espero ter gostado E se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo E ativa o sininho Tá bom, gente? É isso aí, então O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí É uma coisa muito útil, né? E... Barata Ficou baratinho Né? Então é isso aí, gente Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau